Olha, galera! Olha só o que o pessoal da Buró, da editora Buró, mandou aqui pra Casa Velha. Vou colocar aqui de frente pra vocês verem. Olha o tamanho dessa caixa, cara, parece que é pesado. O bagulho é... meia tonelada. Vou abrir agora aqui, porque tá no plastiquinho ainda. Vamos ver que a gente nem vai precisar do estilete. Chegou aqui a caixa de luxo do Cultos Inomináveis. Vou já de antemão agradecer lá, o pessoal da Buró, o Pop, toda a galera lá. Tem falado com a gente, mandado feedback. Nossa, só um tipo de padrinho aqui, né? E as embalagens inomináveis. Aqui... Olha... Eu queria ter feito esse unboxing de um jeito diferente. Podia fazer aquele tipo de unboxing que você... Já abriu o negócio e finge que tá abrindo de novo. Só pra colocar uma luz aqui. Só pra quando abrir fazer... Mas assim dá mais emoção. Eita... Vamos lá. Aqui vem um caderno de campanha. Um caderninho tipo molestine. Pra você fazer suas anotações. Cara... Material bonito. Eu não vou abrir todas as embalagens internas, galera. Senão vai ficar um unboxing enorme. Isso aqui é o máximo, cara. Em ficha pra vida inteira. Em mais três meses. Dependendo da degeneração que você tiver. Não sei se vai tá focando. Porque o foco tá muito em mim. Mas depois eu alterno na edição aí. Você deve estar vendo pela edição agora. Imagens mais de pertinho. De cada item desse aqui. Muito maneiro. Muito bonita a ficha. Muito maneiro. Frente e verso aqui. Tudo com a... Com a marca d'água no fundo. Com... Com as inscrições. Muito maneiro. O escudão. Esse aqui eu vou abrir. Porque isso vale a pena. Mostrar aqui. Pra isso serve o estilete aqui. Tá com ferrugens inomináveis também aqui. Tá dando dano de tétano. Um... Um... Mas... Tem uma... Capinha aqui protetora. E a um escudão. E a imagem tá bem bonita, cara. E a massa. tá bem legal, eu tinha visto já pelo PDF ficou muito maneiro as ilustrações todas do livro pelo que eu acompanhei estão muito bonitas e agora ao vivo dá um destaque a mais o escudo é bem legal, eu já tinha conhecido ele pelo PDF, ele vai ser bem útil porque o jogo tem bastante tabela bastante tabela que você precisa consultar o tempo todo e o escudo traz todas elas aqui ajuda muito ajuda muito na hora, muito legal, muito bom material ele é resistente, ele é rígido e não é grossão, então é não fica aquela coisa difícil de levar e mesmo assim ele é bem rígido, bem resistente gostei, gostei do formato e agora começa os livrinhos não vou folhear livro, galera mas tem o Postnomicon, que é um compilado de aventuras, fica volume 1 quem sabe futuramente a Bro traz aí os próximos volumes do Postnomicon é um compilado de várias aventuras aqui muito legal Oculto em Branco é uma aventura bem conhecida já lá fora fala de uma família bizarra com costumes antropofágicos e toda uma campanha pra ser jogada em torno dessa família família White uma falada bem bizarra mas bem no clima do jogo e outra campanha aqui que essa sim é olha o tamanho isso é uma campanha filhos de Nerlatotep uma campanha completa enorme eu já dei uma olhada só no prefácio dela e prefácio não no índice e são diversos capítulos com diversas partes de campanha enorme parece ser muito maneiro curioso pra ler além disso a gente tem aqui ó o baralho de jogo que eu vou abrir aqui rapidamente só pra gente ver o que tem o baralho de jogo olha lá pô que maneiro que elas são vários personagens eu achava que vinha de personagens só os que já tem no livro mas tem outros ainda e eles vêm todos com cartãozinho depois eu vou na edição você deve estar vendo já a imagem né aproximada mas você tem a fotinha e a o nome do personagem e atrás a ficha resumida de jeito bem legal ótimo pra você usar como NPC já de bate pronto e até pra jogar mesmo vamos jogar agora um short rapidinho e tal tem os personagens aqui da família White que é do do Putin Branco pô muito legal são vários mesmo são muitos eu pensei que eram só alguns fora isso tem monstros várias criaturas aqui do jogo nossa também achei que era meia dúzia tem bastante carta mesmo nesse baralho muito legal fora os grandes antigos pô maneiríssimo um calhamaço um calhamaço de cartas e coisa linda aqui o o livrão o cultos inomináveis e ué acabou de conjurar outro negócio aqui outro cultos inomináveis temos aqui diversão em dobro pra você sua família e seu culto curtirem junto com você chuchulo seu cachorro seu gato tá aí galera cultos inomináveis jogão é dependendo eu faço uma versão expandida aqui depois com mostrando dentro do livro como é que é material mas pra não ficar muito grande tô fechando por aqui pô caixa maravilhosa galera do bro valeuzão material lindíssimo parabéns foi um financiamento muito bom tudo chegou dentro do prazo é na expectativa e veio esse material lindão aqui com essa caixa bem barata a caixa é bem bonita vai ficar legal na estante então isso aí valeu galera tchau